Jejum e dieta cetogênica. Será que é uma boa ideia juntar essas duas coisas? No vídeo de hoje a gente vai ver rapidamente o que é jejum, o que é cetogênica e que tipo de benefícios ou considerações você tem que ter em mente quando pensar em fazer as duas coisas juntas. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme, os fundadores aqui do Sr. Tanquinho e aqui a gente fala sobre alimentação saudável, low carb, cetogênica, jejum intermitente e muito, muito mais para você viver uma vida mais longa e mais saudável. Se você se interessa por isso, aperta aqui o botão de se inscrever no canal e também clica no sininho para você ser avisado quando sair vídeo novo. Então vamos ver agora o que é o jejum rapidinho, o que tem de bom nele, o que é a cetogênica, o que tem de bom nela, o que você tem que ter em mente quando for juntar jejum com cetogênica. Vamos lá! Então o jejum, só para botar todo mundo na mesma página, é uma prática na qual você alterna períodos comendo com períodos sem comer de maneira voluntária, né? Por sua livre e espontânea vontade e não porque você está aí sem acesso ao alimento necessariamente. Mas por que alguém faria isso, né? Por que alguém ficaria sem comer de propósito sendo que comer é tão bom, né? Então, tem alguns benefícios que você pode esperar ao fazer jejum. Dentre eles, você pode contar com o emagrecimento mais fácil, aumento da sensibilidade à insulina, você também pode esperar uma maior praticidade, conforme todo mundo que já tentou fazer 6, 7, 8 refeições e lanchinhos por dia sabe que isso é chato pra caramba, você pular algumas delas. Vai ser mais prático e, no geral, ele tende a combinar com alguns estilos de vida, ainda mais você não se obrigar a comer quando você não está com fome, né? Se você acorda de manhã e não tem apetite, não precisa ficar se forçando a comer, nem acordando mais cedo para preparar, para fazer amanhã, e daí comer, depois lavar a louça, enfim. O jejum te ajuda a evitar tudo isso. Essa é a visão rápida do que é jejum. Muita gente já faz o jejum e muita gente quer saber se pode fazer com a cetogênica. E o que é a cetogênica? A gente fala muito de dieta cetogênica aqui no canal. Tem um monte de vídeo sobre o assunto, alimentos que podem, que não podem, que não parecem, mas podem, como começar, 5 regras, como lutar contra sintomas ruins da adaptação e muito, muito mais. Se você não sabe o que é cetogênica, está perdido e chegou agora, não tem problema. Comenta aqui embaixo o que é cetogênica, que eu vou te mandar um vídeo que explica o que é e como que você faz para saber mais sobre ela. Mas de maneira resumidíssima, a cetogênica é uma dieta na qual você vai usar a gordura como combustível. Você vai queimar a gordura da alimentação e do seu corpo para gerar energia para o seu organismo poder se manter vivo e funcional. E especialmente para quem vem de uma dieta padrão americana, né, dieta padrão ocidental, na qual a gente come muitos grãos integrais, aquela, igual aquela pirâmide alimentar, ou então que a gente come a cada 2, 3 horas e tal, você está sempre comendo glicose para você queimar como combustível. Então seu corpo está um pouquinho destreinado para queimar a gordura como combustível. E por isso a cetogênica vai ajudar você a treinar o seu corpo para queimar a gordura. Isso envolve tanto a gordura da alimentação como a do seu corpo. Então quando tiver gordura no seu corpo para queimar, você vai queimar essa gordura para gerar energia e com isso vai perder a sua barriguinha com mais facilidade. Com isso você vai conseguir ficar mais tempo sem comer entre as refeições e também ter menos fome e com mais energia. Esses aí são alguns dos sinais da queima de gordura. Se você não conhece os sinais, comenta aqui embaixo os sinais da queima de gordura que eu te mando um vídeo sobre isso também. É bem interessante a gente ver o que está acontecendo no nosso corpo para a gente saber se está queimando a gordura como combustível ou não. Mas agora que você tem uma noção básica do que é o jejum, que é alternar os períodos comendo com o período sem comer, e da cetogênica, que é um tipo de alimentação especial e nutritiva que vai ajudar o seu corpo a queimar gordura, como que a gente combina os dois? Que tipo de vantagem você pode ter ao misturar esses dois estilos alimentares? Na verdade, um é uma dieta e o outro é basicamente uma estratégia nutricional, não é uma dieta exatamente, porque é basicamente quando você come e não o quê, mas eu vou falar disso. Então, que tipo de vantagem você pode esperar de unir essas duas práticas? A primeira vantagem é que a sua vida fique imediatamente mais fácil. Como eu mencionei, a cetogênica vai te ajudar a acessar a gordura que você tem no corpo como combustível, e isso vai te ajudar a ficar mais tempo entre as refeições, sem passar fome e com mais energia. Então, se você faz cetogênica, fica mais fácil você fazer o jejum, justamente porque você consegue acessar a energia que está no seu corpo, para você poder queimá-la com mais facilidade. Então você, quando está no jejum, não vai ficar sem energia, não vai ficar cansado, morrendo, enfim. Você vai se sentir bem mesmo fazendo o jejum. E o jejum ajuda na cetogênica. Por quê? Porque ele dá sinais hormonais que ajudam também o seu corpo a acessar essa gordura. Por exemplo, ele melhora a sua sensibilidade à insulina, ele aumenta os seus níveis de HGH, que é o hormônio do crescimento, mas também tem outras funções, além de fazer as crianças e adolescentes crescerem, e também ele é bom para a saúde das suas mitocôndrias. O que é isso? São aquelas organelas, aquelas partezinhas da célula, que geram energia para o nosso corpo. Então, se você quer queimar a energia de maneira mais eficiente, você precisa estar em dia com as suas mitocôndrias. E a cetogênica gera energia com a gordura, e o jejum põe as mitocôndrias em dia. Então, unindo os dois, você tem uma combinação poderosa de elementos que vai ajudar a sua saúde metabólica como um todo. Além do fato de que um auxilia o outro a ter mais resultados. Outro ponto é o da praticidade. Infelizmente, a gente vive num mundo em que nem sempre a gente tem acesso a refeições 100% cetogênicas ao nosso redor, né? Então, se você não fica preso num paradigma, numa mentalidade de ter que comer a cada poucas horas, quando você está na rua, no trabalho, numa reunião, etc., e não tiver bons alimentos que vão te nutrir e vão te ajudar a chegar onde você deseja com a sua saúde e a sua forma física, por exemplo, se você estiver num lugar onde só tem salgadinho, só tem porcaria para você comer, se você está acostumado a fazer jejum, é mais fácil passar por essas situações. E assim, você escorrega menos na dieta, e com isso consegue ter mais resultados. Então, o jejum pode fortalecer a cetogênica nesse aspecto também, que você só vai comer quando tiver opções nutritivas, né? Talvez as suas grandes refeições aí por dia, café, almoço e jantar, ou só almoço e jantar, ou café e almoço, enfim. Já vou falar de algumas opções mais para frente aqui no vídeo. Ah, e só para lembrar, se você está gostando aqui da explicação, deixa o seu like, deixa o seu gostei, o seu joinha aqui no vídeo, porque isso fala para o YouTube que esse vídeo é sim sobre o assunto que a gente escreveu no título dele que era, e é, né, sobre jejum cetogênica, e também te mostra outros vídeos aí sobre esses assuntos que vão te ajudar na sua jornada. Então, é totalmente grátis e vai te ajudar a ter acesso a mais informações e vai ajudar o YouTube a te ajudar nesse processo. Então, além de te ajudar a ter mais sucesso na dieta pela adesão, ou seja, você não sair da dieta quando não tem comidas boas para você, eles vão te ajudar sinergisticamente, isso é, juntos, a ter mais resultados de emagrecimento e composição corporal. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai queimar mais gordura e preservar mais massa muscular, porque os sinais do seu corpo vão estar combinando um com o outro, né? A cetogênica vai dar um sinal de queimar gordura e o jejum também. Na verdade, a cetogênica, os corpos cetônicos, que são compostos, produzidos pelo seu corpo, quando você faz uma dieta cetogênica, quando você come uma dieta bem pobre em carboidratos, eles têm um efeito protetor na sua massa muscular. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai perder menos massa muscular e mais gordura do que se você fizesse uma dieta com poucas calorias, porém com muito carboidrato, pouca proteína e pouca gordura. Então, em alguns estudos, você já observa que, por exemplo, o jejum e os corpos cetônicos no geral têm um efeito protetor na massa muscular. A gente até falou sobre isso num vídeo sobre 5 mitos do jejum. Esse vídeo eu gravei com o Rony faz um tempão e é um dos vídeos mais completos do canal e, na verdade, de toda a internet em português, que você vai encontrar sobre respostas aos mitos mais comuns do jejum. Vou deixar aqui no cartão aqui no topo da tela ou então você comenta mitos do jejum, que eu mando o link pra você. Se você está começando a jejuar ou tem interesse no tema, vale muito a pena ver esse vídeo. E, por fim, os benefícios são da ordem da saúde. Não é só você ficar com menos gordura e mais músculos que vai ser bom pra você, porque unir o jejum com a cetogênica pode melhorar a sua saúde metabólica. Já foi provado pela ciência que uma dieta baixa em carboidratos tem vários efeitos positivos na saúde, como, por exemplo, melhorar o seu controle da glicemia sanguínea, melhorar o perfil do seu colesterol, transformando as suas partículas de colesterol no sangue, das lipoproteínas que carregam o colesterol, enfim, o seu perfil de colesterol, numa forma mais saudável, melhorar os seus triglicerídeos, diminuindo, melhorar a sua pressão arterial, se você tem hipertensão, e uma dieta cetogênica tem todos esses benefícios para a saúde, além de vários outros. Mas o jejum também tem esses benefícios, então se você é nisso 2, você vai acelerar seus resultados rumo a uma saúde melhor. E a gente aqui no Senhor Tanquinho defende que a ideia não é só você ter um tanquinho, apesar do nome do canal, mas sim você ficar vivo e saudável para poder curtir esse tanquinho, você poder curtir, estar na sua roupa, viver a sua vida, acordar e se sentir bem, se sentir tranquilo o tempo todo, com alta energia, com uma satisfação em viver. E você só consegue atingir isso se você estiver saudável. Então a gente sempre fala bastante da questão da saúde. Até agora a gente já viu que unir a cetogênica e o jejum pode ser uma decisão bem inteligente, mas se você ainda não começou nenhum dos dois, por qual você devia começar? Será que você devia fazer os dois juntos e já começar a curtir tudo de uma vez só? Na nossa opinião, não. Vou te falar como que eu faria se eu estivesse começando hoje, e na verdade foi o que eu fiz quando eu comecei lá em 2013, a mudar minha alimentação e experimentar com jejum intermitente várias estratégias desse tipo. E o que eu fiz e o que eu faria novamente é o seguinte, você primeiro começa mudando o que você come, a sua dieta, a sua alimentação, ou seja, começando uma dieta mais cetogênica, uma alimentação mais baixa em carboidratos, rica em comida de verdade, e depois muda quando você come, isso é começando algum protocolo jejum intermitente. Então, o que eu fiz naquela época, e o que muita gente pode fazer, é começar a fazer as refeições que você já faz, só que mudando o que você come em cada uma delas. Então, na época, eu fazia café da manhã, almoço, um lanche de tarde e o jantar. Eu fui começando com isso, fui mudando os alimentos, e comecei a me sentir mais saciado, depois de um tempo eu estava de saco cheio de acordar cedo para fazer o ovo de manhã, que eu só sabia comer isso, não tinha canais de receitas no YouTube em português, eu não conhecia nada, nem existia esse tipo de conhecimento. Aqui no nosso canal tem um monte de receitas, se você quiser, de café da manhã, almoço, jantar, lanche, sobremesa, sorvete, bebida, tem tudo, mas não tinha naquela época. Então, eu comia só ovo frito toda manhã, não aguentava mais, e aí eu falei, cara, eu queria dormir um pouco mais para poder, né, dormir um pouco mais, ficava cansado de manhã, e comecei a pular o café da manhã às vezes. Então, eu comecei assim, depois eu percebi que o lanche da tarde já não fazia mais sentido para mim, e fiquei meio com a estrutura das duas refeições. Recomendo que se você está acostumado a fazer café, almoço e jantar, siga essa estrutura, ela é bem fácil de seguir, você já faz essas refeições de qualquer jeito, né, se você come em casa, é só mudar o que você prepara, se você come na rua, num buffet self-service, num restaurante por quilo, uma coisa assim, você pode mudar suas escolhas, se você vai no restaurante Alacarte, aí você pode pedir o seu prato normal, sua proteína, uma carne, um peixe, ovos, enfim, o que você vai comer, e aí você trocar, por exemplo, o acompanhamento, em vez de pedir arroz, pede uns legumes, uma coisa assim, esse tipo de mudança é bem fácil de fazer, você já faz as refeições, então não é um grande empecilho na sua vida, não é algo que vai tirar você totalmente da sua vida atual, é muito mais difícil fazer várias mudanças ao mesmo tempo, então se você decidir que na segunda-feira vai começar a cetogênica, o jejum, vai fazer academia, vai começar a corrida, e vai meditar e fazer viola, isso provavelmente não vai dar certo, porque é muita mudança de uma vez só, a nossa mente como seres humanos, ela não gosta de sair tanto assim da zona de conforto, então a gente vai empurrando ela para fora da zona de conforto, um passo de cada vez, então o que eu faria seria isso, muda o que você come nas refeições, que você já faz, e depois de um tempo você vai experimentando, você pode experimentar pular uma refeição aqui ou ali, chegou em casa cansado, não quer nem pensar em jantar, quer ir dormir, vai dormir, você não está com fome, não come, não tem problema, você vai aprendendo assim, a ouvir o seu corpo, se você não tem fome de manhã, ou queria dormir um pouquinho a mais, como era o meu caso lá em 2013, então você pula o café da manhã de vez em quando, não precisa começar a fazer todo dia, mas faz uma vez aqui, aí na semana que vem você tenta um dia e um outro, enfim, vai experimentando, mas primeiro mude o que você come, que é isso que é o mais importante, e o que vai trazer 90, 95% dos seus resultados, o jejum intermitente é só um bônus das suas mudanças de hábito saudável, e ele vai tender a vir naturalmente, afinal de contas, você vai ter o resto da sua vida para você se alimentar direito, fazer jejum, treinar, ir dormir direito, e fazer todas as mudanças de um estilo de vida saudável e reparador, para você se sentir bem o tempo todo, então não tem por que a gente pular etapas, vamos primeiro mexer no que faz mais impacto, que é mudar a sua alimentação para a dieta cetogênica, e depois a gente introduz o jejum intermitente. Aliás, essa é a exata abordagem que a gente segue no nosso programa Guia Dieta Cetogênica, esse programa pega você pela mão, te dá um passo a passo, com aulas em vídeo, materiais exclusivos, tiradas de dúvidas, grupo secreto VIP para membros, para você poder implementar seu estilo de vida cetogênica do começo ao fim, sem dificuldade. E você, assistindo o curso, vai ver que a gente primeiro ensina você a mudar a sua alimentação, a lidar com situações sociais, lanches, bebidas alcoólicas, todo tipo de coisa, a gente aborda basicamente tudo o que pode acontecer na sua dieta cetogênica, e depois de tudo isso, a gente fala do jejum, por quê? Porque ele é opcional para você colher mais resultados, mas ele só vai acontecer de maneira natural e tranquila, que é o que a sua alimentação devia ser, uma coisa natural e tranquila, não uma fonte de ansiedade, depois que você estiver com as bases no lugar. Tem link para o programa aqui na descrição, e se você quiser se juntar nós lá no programa, vai ser muito, muito bem-vindo. E só para ilustrar a importância muito maior do que você come em relação ao quando você come, olha esses dois cenários que eu vou te propor e me fala qual é mais saudável. No cenário 1, é assim, café da manhã, com café preto, ovos e fruta, e no almoço você come peixe e vegetais, legumes refogados, e no jantar você come uma carne com salada, esse é o cenário 1, só que você faz café, almoço e jantar. E no cenário 2, você pula o café da manhã e come pizza com refrigerante no almoço e come fast food com milkshake no jantar. Num cenário você fez jejum, no outro você mudou a alimentação, qual que é mais saudável? Comenta aqui embaixo aí, me contando se você é mais o cenário 1 ou o cenário 2. E também me conta se você faz jejum ou faz cetogênica ou faz os dois juntos, como que começou? Conta um pouquinho aí pra gente aprofundar essa conversa nos comentários. A gente responde todos os comentários de vocês. Aqui na tela eu vou deixar um vídeo com várias opções de pratos cetogênicos pra você se inspirar, pra você saber o que comer nas várias refeições e também um link com um tanquinho, né? Que é basicamente pra você se inscrever no nosso canal se você ainda não fez isso. Beleza? A gente se fala na semana que vem. Tem vídeo novo toda semana. Ativa o sininho pra não perder. Forte abraço do Sr. Tanquinho.